Aos poucos o combustível tem chegado aos postos e a turma aproveitou o feriadão para sair da reserva. Vamos ver aqui. 12 mil litros de gasolina foram entregues neste posto de combustíveis no bairro Santa Clara, em Divinópolis. Mesmo com o reajuste do preço da gasolina liberado pelo governo, o posto ainda mantém o mesmo preço de antes da manifestação dos caminhoneiros. Aqui a fila estava pequena e não houve problemas no abastecimento. Hoje que eu estou abastecendo, eu vi que estava normalizando e nem peguei fila na verdade. Foi bom, graças a Deus, tudo certo. Nelson está abastecendo hoje, mas contou que nos últimos dias ficou sem sair de carro e não se importou. Eu não estava desesperado não, foi uma coincidência, eu passei a fila que estava menor, que eu iria esperar mesmo. Foi bom que eu andei bastante a pé, coloquei a caminhada em dia, mas foi pela sorte mesmo. Eu aguentaria até esperar mais um pouco. Se de um lado da cidade a fila está pequena, no bairro Niterói não dá nem para contar quantos motoristas estão à espera de abastecer. A fila ocupa vários quarteirões. Já este posto está fechado porque não tem mais combustível. Está aí, né, gente? Bom, em segundo o Minas Petro, nós vamos reforçar aqui que o Minas Petro disse que até sábado o abastecimento de todos os postos no interior do estado. Ou seja, todo mundo já vai ter combustível até sábado em todos os postos do interior. Na capital, na região metropolitana, acontece mais rápido, até porque a refinaria está ali, está lá em Betim. Enfim, então o importante é ter calma, tranquilidade. E está vendo que foi importante ficar um pouquinho sem o carro, né? Dá para poder fazer uma caminhada, vai andar de ônibus, vai comunicar mais. Passa a fazer isso mais vezes. Deixa o carro em casa, né? Deixa o carro em casa, vai de ônibus, né? Eu acho que é uma chance da gente poder mudar também um pouco do ritmo da vida da gente. Porque só ficar ali sentadinho no ar condicionado é bom demais, né? E é bom que economiza, fica mais baratinho. Sete horas...